O Flamengo, atual campeão brasileiro e da Libertadores, anunciou a contratação do treinador espanhol Domenic Torrente nesta sexta-feira. O clube publicou nas redes sociais um vídeo do Catalão segurando a camisa do rubro negro da Gávea, afirmando estar muito feliz por fazer parte desta grande nação. A missão de substituir o treinador português Jorge Jesus não vai ser simples, mas o ex-comandante do New York City teve o currículo elogiado. Antes de assumir o clube americano, o técnico de 58 anos foi assistente de Pepe Guardiola no Barcelona, Bayern de Munique e Manchester City por 10 anos. O estilo ofensivo de Torrente e a valorização da posse de bola, semelhante ao de Jesus, foram decisivos para a escolha do Catalão. O espanhol assinou o contrato em Barcelona até o fim de 2021 e espera-se que nas próximas horas ele viaje para o Rio de Janeiro para assumir o Flamengo. A primeira partida sob comando de Torrente vai ser na estreia do Brasileirão, no próximo domingo, contra o Atlético Mineiro no Maracanã.